Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou trazer para vocês uma preparação de pele com resenha de base, a Touch Eclé do Yves Saint Laurent, tá? Ela é uma base de cobertura média, tá? Que pode ser construída e acabamento luminoso. Essa base aqui, ela é vendida lá fora, né? Infelizmente. E ela é fornecida em 30 tons. A minha cor é a B80 e tem um tom mais escuro que esse aqui, que seria a B90, tá? Essa base aqui é uma base que minha pele já está com hidratada. Eu vou só aplicar um pouquinho mais de... Aqui. VT Detoxi, tá? E essa base, ela tem componentes, vitamina E e extrato de ruscos. É esse o nome que eu vi escrito. Não sei se tem um nome específico em português. Mas esses componentes, né? A vitamina E, ela ajuda no efeito de antioxidantes. E ela também tem a questão de ser uma base que protege a sua pele em relação a poluentes, tá? É... E questão também de evitar... Evitar não. Ela... Esse extrato de ruscos, ela ajuda na uniformização da sua pele, né? Em relação a coloração. E também ela tem fator de proteção, tá? Aqui tá... 22. Sendo que no site ele fala que é fator de proteção 30. Então, eu fiquei um pouco sem entender isso. Mas, enfim... Ela vem esse componente aqui, Octinoxate. Que eu imagino sunscreen. Que seja alguma coisa relacionada à parte de proteção do... Tanto do poluente, quanto também a parte de proteção solar, tá? Ela é vendida por 75 dólares lá fora. Tem que agitar antes de aplicar. Ela vem com pump. Foi uma base que eu usei bastante no meu trabalho, ó. E ela sai. Então, aqui dá pra vocês terem uma ideia, ó... Da textura. Puxei a base na boca. Ela tem um cheirinho de... Um cheirinho mais herbal. Que eu costumo falar que é um cheirinho mais de mato. E tem um acabamento iluminado. Que é aquele acabamento bem bonito. Aquele acabamento que a gente... A gente não. A Danizinha aqui ama, né? E aí que eu vou... Vou pegar aqui pra vocês verem a textura. E assim, a cobertura dela, se você aplica pouco, você consegue fazer um acabamento mais natural. Porque ela não é aquele acabamento reboco. Mas é uma cobertura que... Eu diria que dá pra cobrir, sim, as mantinhas. Se você trabalhar legal com ela, tá? A cor eu achei que tá... Tá legal pro meu tom. E assim, essa base é uma base super mega famosa da marca. Eu não tenho certeza se foi essa ou se foi a versão mate. A All Yours, se eu não me engano. All Hours, melhor dizendo. Que vai ser lançada uma nova versão. Tanto é que quando eu vi isso, eu fiquei tão chateada. Que eu falei, como assim, gente? Acabo de comprar a bendita da base. Aí vão lançar uma versão nova? Né? Enfim, vão repaginar a base. E engraçado que esse tipo de coisa aconteceu comigo também com a base da Chanel. Eu tinha acabado de comprar uma, aí... A versão, né? Que foi a Perfection Lumiere. Vou botar mais um pouquinho aqui. E aí eles lançaram uma nova também. Mas, enfim. Não é por isso que eu vou deixar de usar a base, né? Ó. Ela tem esse efeito refletor. Que eu acho lindo. Bem iluminado mesmo. Puxar bem aqui pro pescoço. E pronto. Ó. Base aplicada. Como vocês podem ver. Eu estou na frente do ring light. Então, não estou aqui com luz natural, mais ou menos, misturado. Mas esse é o efeito dela. É um acabamento bem bonito. Durabilidade. Como eu já usei ela. Eu posso falar pra vocês. Ela não estourou no flash. Tá? É uma coisa que eu fico bem atenta. Mas a questão de estourar no flash também tem os truquezinhos. Acabamento. Sem comentários, né, gente? Acabamento maravilhoso. É um acabamento que eu gosto. Não é aquele efeito rebocão. É uma outra coisa também. É questão de valor, né? É uma base cara. Uma base de luxo. Uma embalagem linda. Esse aqui é vidro. Parece um acrílico resistente, mas é vidro. Tá? Linda, maravilhosa. Do jeito que eu, né, tipo, olhei. Ufa, me apaixonei. É... Cobertura. Uma cobertura que dá pra ser construída, tá? Então, se você quiser uma coisa mais fraquinha, é só você aplicar menos, tá? Achei que ela cobriu as manchinhas, sim, na medida. Porque eu apliquei um pouquinho mais onde eu achei necessário. Tá? E... Eu gostei. É uma base que eu gostei. Só o cheirinho dela, que é um levemente de mato. Mas nada, uou, exagerado. Tá? E é isso. Fica aí mais uma aplicação de base pra vocês conhecerem um pouquinho. E outro detalhe também, né? Porque só vende lá fora. Não é uma base que você encontra aqui no Brasil. Infelizmente, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.